Fala galera, aqui quem fala é o Felipe Então, hoje a gente está jogando um jogo chamado Aquarium Story no Roblox Então, vamos entrar no ônibus para começar a nossa aventura E eu estou lá nos fundos Aí a menina deu spoiler Não vou falar porque vou deixar vocês curiosos A história do Aquarium Chegamos Estou aqui Não dá para pular não Olá classe e bem-vindo ao Aquarium Essa é a professora Friis Eu acho que esse daqui é o cara do museu Eu espero que todo mundo esteja muito alegre de estar aqui Eu estou esperando por esse momento Desse momento por um grande tempo Ótimo, agora vamos entrar Primeiro a gente tem que atravessar a rua Lembre-se crianças, olha os dois lados antes de atravessar a rua Ok Ok Um lado Dois lados Corre Me safei Me safei E eu não Deixa eu esconder Vamos entrar Vamos entrar Será que dá para meter dentro? Ele abortou Boa tarde Boa tarde Algumas coisas O gift shop está sendo renovado Crianças Então tem Então tem Então tem um Então tem um E eu estou muito Estou esperando esse momento Em que eu nem consegui comer Aí eu tenho certeza que vocês esperam Uma viagem longa E os E os E suas barrigas estão vazias Enquanto isso Vocês podem dar uma olhada No Nos Peixes Nas coisas que a gente tem aqui Isso Não pode se esperar Estou vendo que tem um troféu aqui Tem uma coisa aqui no lixo Isso Isso É ótimo Qualquer coisa que ele diz Não O selo é inglês Só que Vamos ver O Que estava passando Eu estava vendo o bicho Ok Deixa eu dar uma olhada nesse troféu Espere Isso não é um troféu Isso é o fork Hum Então a gente tem que colocar Ah, vou colocar um papel Fica aqui Ah Fogos E esse bicho aqui É outro fork E Legal Dá para subir Deixa eu dar uma olhada lá em cima Isso daqui Não é meio arriscado Eu Não é meio arriscado É meio arriscado E achou o outro fork Hum Hum Parece que tem Outra coisa aqui Tem não Acabou o tempo Deixa Deixa eu escapar Hum Não dá não Ótimo, eu não posso esperar para comer, deixa eu sentar aqui, e eu não quero ficar com isso, se o monstro aparecer eu coloco para cá, uma escolha difícil, eu vou agarrar, dá eu não estou me sentindo bem, você está tudo ok? Eu sou alérgico a batatas, mas estão parecendo muito bons, e eu não consegui resistir. Hopdog, acha a mochila dessa pessoa, para um negócio especial, rápido. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês gostaram, e tchau! 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 Tchau!